O que eu precisava, eu só preciso de um copo de uísque, um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada e uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque, um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada e uma boca qualquer pra me beijar Uma música bem apaixonada e uma boca qualquer pra me beijar